Fala galera, seja bem-vindo ao canal do Colecionador e esse é o terceiro vídeo dedicado ao terceiro volume da coleção Os Heróis Mais Poderosos da Marvel e o terceiro volume aqui é dedicado ao Wolverine. O propósito dessa edição é trazer uma história legal de cada personagem apresentando para um público novo. Só que ela também tem um Q a mais para os leitores antigos que são as primeiras histórias de cada personagem. Então esse volume aqui traz a primeira história do Wolverine lá de 1974, há mais de 40 anos atrás e a primeira aparição dele foi numa luta para tentar derrotar o Hulk que havia entrado em terras canadenses e o Wolverine foi contratado pelo exército do Canadá para derrotar o monstro. Bem, eu já sabia que a história era essa, tinha lido em fóruns na internet só que a parte mais legal não é você saber, é você ler a história, entendeu? E você ter ela também para sempre, é claro, num encardinadinho bonito como esse. Então essa é a primeira história, uma história de 74 com a origem do Wolverine com o Hulk. E depois nós temos uma história moderna, pós aí anos 2010, do final da saga Complexo de Messias, ali, em que o Wolverine parte para matar a mística porque ela havia traído os X-Men. A história tem umas sacadas legais, como por exemplo, o Wolverine indo atrás da mística no Iraque, no Afeganistão, uma referência aí às guerras dos Estados Unidos. Tem uma sacada legal de que o Wolverine teria conhecido a mística aí nos anos 20 do século passado. Isso daí me pegou de surpresa porque eu não sabia que a mística também era longeva como o Wolverine é, ou seja, ela vive há quase 100 anos aí. É uma pessoa que por causa da mutação que ela possui, ela não envelhece, ou envelhece de maneira devagar. Então é essa história que o Wolverine caça a mística, tem esse fundo político legal, que é uma crítica aos Estados Unidos, às guerras americanas, e também tem essa questão aí do Wolverine ter conhecido a mística nos anos 20, e já ter tido aí um conflito paralelo. O final, o final ele não é, como que eu digo, o final ele não é produtivo, ele não é, porque ia acontecer o quê? Né? Matar a mística? A Marvel, ela não mata os seus principais heróis, a não ser que tenha uma ressurreição programada, né? Então o final não é, como que eu vou dizer, satisfatório, me veio a palavra correta, satisfatório, tá? Mas é uma boa edição sim, que apresenta o personagem, e o melhor de tudo no final, por ser uma edição fina, vem com apenas 5 histórias, geralmente elas vêm com 6, 7, né? No final vem com 14 páginas sobre o Wolverine apresentando a história do personagem. Então isso é bastante legal, é um dossiê de 14 páginas que vem no final, um dos maiores dossiês que eu já vi, apresentando toda a história do personagem, do Wolverine, tá? Então, é uma edição que recomendo, vale sim os 34,90. Aliás, eu fico pensando o que eles vão inventar depois dessa coleção, porque vai ficar complicado, né? Os fãs brasileiros já terão aí as principais histórias da Marvel, tá ok? Até o próximo vídeo, galera. Fui.